Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vlog. E hoje eu vou ter também uma batalha de maquiagem. Mas vai ser a preparação para uma noite de réveillon. Uma noite de festa, que tipo de maquiagem usar? E é o que nós vamos saber hoje. Eu tenho duas convidadas. A primeira é a grande maquiadora portuguesa Raquel Pérez, que vai estar aqui comigo e com vocês. E a minha segunda convidada nesta make-up bottle é ninguém mais, ninguém menos do que a luxurienta Yara Lacerda, que vocês conhecem muito bem. Vai estar aqui comigo e com vocês. Olá, Raquel, está tudo bem? Está tudo ótimo e vou dizer que é uma honra, um prazer estar aqui a fazer esta battle contigo. A honra é minha. Esqueci-me de dizer, esta batalha de maquiagem tem a duração de 30 minutos, cada uma. Quando é que tu começaste a trabalhar com uma maquiadora? Olha, eu comecei a trabalhar com uma maquiadora na escola, sendo muito miúda, e era eu que maquiava as minhas amigas todas, para as festas do carnaval, para as festas da escola. E eu lembro-me, na casa de dano das miúdas, que era uma casa de dano enorme, elas faziam fila, juro por Deus, mas não era brincadeira, é mesmo à séria. E era tão giro, porque eu acho que nessa altura, não sei, elas gostavam tanto do trabalho que eu fazia, passavam a vida a pedir. Era que eu, é que estava a ver eu, porque nunca fazia nada a ir, não é? Eu nunca tinha direito a maquiagem nenhuma, porque eu já estava tão cansada, é que as festas já nunca fazia nada para mim. E já não ias à festa? Já não ia. Mas pronto. Mas lembro-me desde muito, desde muito no dia. Depois quis ir aperfeiçoar as minhas técnicas e aprender tudo o que tivesse a ver com peles. Foste a lucrar para uma escola profissional? Fui para uma escola profissional, mas antes, antes de ir para uma escola profissional, o meu percurso teve essencialmente a ver com o conhecer a pele, como é que a pele funciona, como é que a pele reage a coisas boas e a coisas menos boas. Como é que isso acontece? Como é que conheces uma pele? Ora, acontece porque eu sou uma boa comunicadora, acho, estou a me dizer porque me tenho desde sempre, e fui fazer uma cosmética para uma farmácia, fazer o conhecimento de uma cosmética, então eu tive uma formação e gostaram tanto do meu trabalho, porque me convidaram para ser delegada de formação médica em dermatologia. Então aí eu tive a oportunidade, não é que eu tivesse que fazer isso na minha carreira, obviamente, mas tive a oportunidade de conhecer muitos produtos, muitas marcas, há um batom do Riso, que é um batom que tem uma quantidade de serotonina, que é o enzima que provoca o aloe, o riso, e é um batom que tem esse enzima e que nos faz sentir mais felizes. E chegamos ao fim, o tempo esgotou, mas a Raquel conseguiu fazê-lo nos 30 minutos. Raquel, chega aqui um bocadinho, por ter-nos dado todas essas dicas importantíssimas. Vocês vão poder também seguir a Raquel no Instagram, Facebook, porque eu vou fazer questão de deixar aqui a informação dela, e este é o resultado. Agora, meus amores, eu vou olhar para o espelho para ver como é que eu fiquei. Agora, se gostarão, o detalhe do olho aqui em baixo, em azul, turquesa, acho eu. Muita coisa. Aprendam, amores! Raquel, muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo hoje, e connosco, por teres dado todas essas dicas. Eu gosto muito do trabalho, já espero poder trabalhar contigo mais vezes, porque ela é uma mulher bastante requisitada, como vocês podem perceber, mas ficou feito e eu agradeço mesmo. Obrigada. E a minha segunda convidada nesta make-up bottle é ninguém mais, ninguém menos do que a luxurienta! Luxo! Ai, vai que eu vou lhe dar bonita! Luxo bonita! Eu não sei o que ela vai fazer em mim, é algo da tua criatividade, e vai saber se não nos vai mexer pelo cedrolúdo que tinha, mas vou fazer uma coisa bem glamourosa como ela. Trinta minutos, já. Aliás, eu conheci a Yara, a Yara ainda trabalhava como uma criadora na Máfrica. Sim. Trabalhei lá durante cinco anos, foi ótimo para a minha experiência profissional, conheci a Sarah também através de um cliente que já está, como se chamava aí, eu pedi-me. E pronto, neste momento agora graças a Deus consigo trabalhar por conta própria, tenho o meu estúdio, Sim, tem uns passeios na fila do tal, vou-te dizer, não é? Andei grito. Gosto do meu trabalho, gosto do meu estilo, então... Estou sempre a voltar, não é? Por algum motivo, pode ser. Na verdade, eu tenho algo para vos contar, uma coisa que vocês não sabem. A primeira vez que a Yara e eu trabalhámos juntas... Nossa... Eu tive uma entrevista nesse dia. Ela foi horrorosa. E a Yara deslocou-se, foi até a minha casa. Sim. E eu sou obcecada com a sobrancelha. Até hoje... Assim, ela fez uma pior das piores sobrancelhas. Estou sofada, parece que estás a dizer... Da minha vida toda. Oh meu Deus. Mas, olha, o facto é que voltamos a trabalhar. Porque eu também fico naquela, porque eu acho que é muito natural. Tu, quando não conheces uma pessoa, não sabes bem o que ela gosta, não conheces as feições do rosto, é natural que não saia tudo logo na perfeição à primeira. Exatamente. E ele também estava tensa, não é? Óbvio. Nunca tinha trabalhado com ela. Tinha uma entrevista televisiva, tipo, o que é que esta vai fazer à cara? Ela detonou a cara. Fechou-lhe. Mas agora, olha, vamos explicar. Nós já nos rimos bastante com esta conversa. Mas a maior pressão... Eu também sou uma pessoa extremamente obcecada por sobrancelhas, não é? Mas cada pessoa tem o seu fico de sobrancelhas. E então, a minha maior pressão foi, meu Deus, ela é uma top model. Entra no sinal, bitch. Agora, luxurienta. De onde é que surge esse slogan do luxo, luxúria? É tudo para dentro de mim, eu queria essa palavra, vem cá. Não, na altura que eu trabalhava na MAC com um colega, que lavava tudo super bem. E então, cada vez que eu aparecia com alguma coisa bonita, ele dizia, meu Deus, aquele bijuém, bijuzento. Aquela saia, luxurienta, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, ainda não estávamos a seguir o nosso próprio vocabulário. Eu queria fazer um pouco tempo. E, entretanto, acabou por ficar o... E depois, pronto, depois acabou por ficar aí. Cada vez que dizia alguma coisa, dizia assim, me conhecem tudo. Luxurienta, luxurienta, não sei o quê. Então, fico luxurienta. Fico luxuriente. Fico luxuriente. Fico luxuriente. Eu mais gosto na... Quando eu tomo aquela... Aquela primeira filha... Mas agora não se está a ver, não é? Mas se ela estivesse a ver, ela vai ficar pessoal. Quanto? Alessandra, quando está a gostar da maquiagem, vai... Danço, canto, tudo. É verdade. Ok. Agora... Acabamos com o valor. Finis. Hora da revelação. Eu recebi um espelho. Yeah! Muito obrigada, Yara. Foi um prazer. Obrigada pela oportunidade de estar aqui no canal. Adorei. E espero que volte mais vezes. Aliás, não foi a primeira vez. Não foi o primeiro convite a ser feito. E bem natural. É como um ráspito. Luxo! E chegamos ao fim de mais uma Make Up Bottle. Batalha de Make Up. Ou de Maquiagem. Não se esqueçam, se gostaram, subscrevam ao canal. Deixem o vosso comentário. Partilhem com as besties. Aqueles amigos ou amigas que estão a ingressar no ramo de maquiagem. Podem também sugerir a amigas vossas, ou até vocês mesmas, este visual para a passagem de ano. Um beijão enorme e a gente vê-se em breve. Tchau, tchau.